Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Aí na sua frente, o Trey, passou no muro aí, foi sentido o rio. Ele tá rotando à esquerda aí, mano. Um aqui. É quantos? Peguei um. Nas costas, nas costas, nas costas aí, Nanderano. Tá subindo o morro, Nanderano, e você aí, ó. Tem o cara aqui comigo. Peguei. Tem inimigo chegando, eu derrubei um aqui. É PQD esse que chegou em cima. Tô puxando, pera. Banguei. Tá bangado. Finalizei o meu. Trabalha o corpo desse posto aqui agora, mano. Attrilha. Onde foi? Attrilha! 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 O que é isso?